E depois dessa porta maravilhosa a gente tem a sala de jantar, né? Isso mesmo. A sala de jantar, ela tem uma mesa enorme para 14 pessoas. Essa mesa é da marcenaria também, né? É do Milton, é do Milton. Tem várias peças aqui do apartamento que são dele. Sim, acho que depois a gente dá uma olhada na rontinha, na cristaleira, enfim. Uma cristaleira maravilhosa. E essa mesa eu desenhei especialmente para os meus clientes e ela mescla diversos materiais. Então, madeira, cobre e vidro. E por ela ser muito grande, como ela tem esse desenho central de vidro, ela não fica pesada. É verdade. E depois você tem uma série de composições, de apoio. É uma sala de jantar diferenciada. Essa linguagem do cobre, eu repito no lavabo deste living, junto com os mármores. Que o resultado ficou muito bacana. E voltando na sala de jantar também, as cadeiras de lá são da ETEL, né? Ah, as cadeiras da sala de jantar são da ETEL. A mesa da marcenaria. As cadeiras da ETEL. Exatamente. A ETEL é uma empresa fantástica, porque eles têm um cuidado no design do produto deles. Muito interessante. Então, se você vê a leveza do desenho da cadeira, que inicia com uma espessura e depois levemente vai aumentando numa pequena curva, é lindo. Depois, eles também têm uma técnica de ilustração para respeitar a porosidade da madeira, que é muito bonito. Na sala da lareira, o sofá e a poltrona são revestidos numa napa muito clarinha e é um trabalho minucioso, porque você tem o pesponto, o casamento depois da seda. Então, a ETEL é uma empresa completamente diferenciada, ela supervisiona tudo diretamente. É um prazer trabalhar com ela. Fora os objetos, tem os objetos, né? Tem muitos objetos. Aqui nesse living tem a mesa cônica, que é uma verdadeira escultura, porque é um trabalho dificílimo, esse de filetado no círculo e depois você vai poder mostrar outros objetos que ela... Tem uns vasos de madeira dentro. É, com... e aí ela... Ah, as luminárias. Ah, as luminárias. As luminárias, essas esculturas aí, né? Marcando a entrada para a sala de jantar, é verdade. As luminárias que entram para a sala de jantar, está lindo, né? Sevilha, depois a gente tem conectada a sala de jantar, a sala de almoço, que é uma sala ótima e... Funcional, né? Funcional, que tem o propósito de atender a família no dia a dia. Eu também acabei não te mostrando o terraço, que é enorme, com uma vista bárbara. A gente vê São Paulo inteiro, né? A gente está no 18º andar. Exato. E, enfim, compõe muito bem aqui com todos os ambientes. A luz que entra pelo terraço, do terraço, é muito gostoso. E, enfim, compõe muito bem aqui com todos os ambientes. E, enfim, compõe muito bem aqui com todos os ambientes.